ó, voltando galera, depois aí do vídeo da pedra alta ali né, como é o nome do sítio ali, pedra grande, na frente é pedra alta, é, pedra alta aí a frente do sítio, é, aqui um pé de seriguela pessoal ó, tá cheio de seriguela ó, vai tá verde, aí aqui uma plantaçãozinha aqui de palma, aqui ó, pra algado, uma casa ali de 1959 ali atrás, oxem, cadê a trilha, vamos dar uma parada de caneta ali, aqui para aqui na sombra, Pablo, este para aqui, tem uma casa aqui pessoal, abandonada, ó, bem no meio aqui da pedreira, ó, das pedras, ó, isso é, isso é, hein, tem água, tem água, tem água, oxê, isso era tipo uma casa pessoal, isso era uma casa não, hã, cadê o açúcar, cadê a água, olha o que tem galera, de água, não tem nada, pão aí, aqui é bom para o cara nadar, viz, tu vem, mas quando estiver chovendo, quando estiver chovendo pessoal, na época da chuva, a gente vai aparecer aqui, fazendo vídeo aqui com aquele rapaz ali do meio ali ó, nadando aqui dentro, ei, isso é bom, viz, era bom se a pessoa removesse aquela pedra lá de dentro, ó, quatro, cinco pessoas quebrando, né, bem bonito mesmo galera, ó, interessante galera, aqui essa parte, subir aqui também ó, dá uma, pula aí, Pablo, tu vai pular para dentro? é mesmo, está aberto, vai lá, quer tirar uma foto aí? como é aquela música do, como é a música do cururu? ó pessoal, dá uma parada aqui para tirar uma foto ali dos caras ali, ó galera, ó pessoal, vou entrar aqui ó, para ver como é aqui dentro, aqui parece que seria, parece que era uma casa, mas não era um acaso, fizeram isso aqui apenas, com o intuito de juntar água ali, a galera se divertir, isso aqui na época da chuva, isso deve ser muito bom galera, porque a água com certeza vem até aqui em cima, ó, olha o que resta aí de água, não tem nada, praticamente, e eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa a vocês, isso aqui é uma piscina natural, né, é uma piscina natural, isso aqui é bom viu, para a pessoa aprender a nadar, ela morre vindo aqui, ela morre daí, morre? morre a água tanto por aqui? morre pô, mas morre não que a pessoa sai, se levanta e vai andando não, porque sabe que, é, pode ser que morra afogado mesmo aí, olha aí galera, tá vendo, vou descer ali para vocês verem melhor, isso aqui ainda faz parte de Guarabira galera, cada dia que se passa a água vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, até chegar a esse ponto aí, que não tem, aqui não tem praticamente nada, de água, essa pedra aqui, eu não sei se foi alguém que colocou aqui, não sei, colocaram aquilo dali, que é para a pessoa subir, fizeram um, esse concretozinho aqui, esse é bem uma tenda que tem aí, por uma tenda, ah rapaz, é uma tenda mesmo que colocaram aqui galera, olha o buraco aqui ó, para colocar uma tenda aí mesmo, então é isso aí pessoal, a gente vai dar sequência ali, nos vídeos, beleza, e dá para ver Guarabira daqui ó, Freda Minhão lá, porque daqui não dá para ver com o celular não, é muito longe, fechar aqui a potinha pessoal, tem um ferrulhozinho ó, pronto, e vamos dar sequência galera, aqui nos vídeos, beleza, mas a vegetação está muito seca, aqui para cá, eu vou chegar em casa preto eu, eu já sou moreno, eu volto já pessoal, daqui mesmo, vamos dar sequência aqui pessoal, é, vamos morar ali para frente, subir aqui na moto aqui, vai Chão, vai frente, siga aí, vamos dar sequência aqui pessoal, como é que é, como é que é, quando está quente o acento, o cara faz assim, quando está frio o cara faz, quando está quente o cara faz, levou embora, é isso aí galera, está seco aqui, isso aqui é uma plantação de sabiá pessoal, uma árvore aí, uma planta que o pessoal utiliza muito para fazer cercado, é seca, dá uma parada aqui na sombra, dá uma parada aí na sombra aí, do lado de cá, é mesmo galera, tem um pé de cajá aqui, e outras árvores por dentro, olha aí lá, interessante, e como sempre fala aí, o Giva Munhoz, um mais cem mil pessoal, inscritos, olha aí, o outro é um castidão, até aqui dali, olha, só, o outro é um castidão, 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 aqui ó, mandaram cavar ali, aprofundar, ó, tem um pouco de água lá ainda, bem pouquinho mas tem, dá uma parada aqui pra começar daqui mesmo, mais um vídeo.